A polícia militar foi acionada para registrar um caso de maus-tratos a animais. Isso foi na cidade de Santana do Paraíso. Presta atenção aqui. Moradores informaram que quatro gatos foram mortos por envenenamento. Mas que covardia, hein? Eu já estou adiantando, né? Covardia. É a investigação que vai dizer do que se trata, né? Quem vai explicar o caso pra gente é o Marcos Lessa, mas já estou adiantando aqui. Covardia, Marcos. Pois é, Nico, muita covardia. E a gente que gosta de animais, né? Eu, particularmente, gosto de animal. Tenho gato, tenho cachorro. Bom, e esse episódio aconteceu no bairro Residencial Paraíso. Um homem de 45 anos e o pai dele, de 72 anos, acionaram a polícia militar e contaram que quatro gatos deles amanheceram mortos por suspeitas de envenenamento. Bom, eles acionaram a polícia militar e também contaram que outros gatos, ali mesmo na região, no bairro Residencial Paraíso, apareceram mortos no mesmo dia. Bom, eles suspeitaram porque esses gatos apresentaram sintomas de envenenamento, muita salivação, diarreia e também vômito. Há suspeita, Nico, que a pessoa que esteja envenenando os gatos, ali na região do Residencial Paraíso, seja morador ali mesmo. E eles disseram também, ainda para a polícia, que outros animais também, em outros dias, também apareceram mortos ali no bairro. Agora, lembrando que quem comete esse tipo de crime, né, segundo a lei de maus tratos aos animais, pode pegar aí de dois a cinco anos de prisão, além de multa, Nico. É, pega prisão, tem multa, mas a gente fica triste, ô Marcos, por causa da conduta das pessoas, né, rapaz, um animal tão inofensivo, né. Eu particularmente gosto muito de pet, né, eu gosto de animais. Gosto de tudo que é tipo de animal, só aquele que, de vez em quando o pessoal, o Fantônio, traz reportagem sobre ele aqui, que eu não gosto que esse... Não, não fala o nome desse bicho, não, é aquele que arrasta, esse aí eu não gosto mesmo, não. Ô Marcos, obrigado, meu amigo!